Já estamos no verão e com a chegada da estação mais quente do ano, houve um aumento na oferta de frutas da época. Na central de abastecimento e nas feiras livres, não faltam opções. Verão, calor e muita fruta. É que nesta época do ano, muita gente aproveita para consumir as frutas da estação. No mercado central de Aracaju, as bancas já estão recheadas de seriguela, umbu, acerola. O que o pessoal mais procura? Bom, seriguela, imbu, manga, abacaxi tem, né? Tem muita uva que o pessoal procura, melão. Essas frutas, nesse verão, o pessoal gosta muito. Melancia, a pessoa gosta, adora. O pote da seriguela custa em média 5 reais. A acerola está de promoção. E se você optar por três potes de umbu, a fruta fica ainda mais em conta. O problema é que, mesmo assim, tem gente achando tudo muito caro por aqui. Estou ocupando umas besteiras, com dinheiro não dá para comprar fruta, né? Está caro, é? Está. A gente já vem com 50 reais para comprar. Não compra nada. Mas não tem jeito. Sempre tem alguém apaixonado pelas frutas do Nordeste. São frutas da época. Então, eu mesma, particularmente, eu adoro. Então, eu com certeza vai estar no meu cardápio, na minha mesa, no meu consumo, nesse verão. Olha, eu descobri que as frutas da estação vieram também para essa barraca de cachaça regional, minha gente. Tem cachaça de umbu, de cajá, de seriguela, é isso, Elisa? É, de caju. Também temos de mangaba, para chegar amanhã. De umbu, umbu cajá, mangaba. Tenho de caju, tenho muruci, cambuí, seriguela, coco. E fora as que eu já esqueci, mas tenho variedade. Todo que quiser vir experimentar, pode vir aqui na loja, viu? Todas da estação. Todas da estação.